Essa questão da fake news também, pela lei já existe algo para dirimir qualquer questão nesse sentido, calúnia e difamação, né? Como é que ficaria isso? Porque a grita veio ali dos filhos do presidente, como o Vini trouxe aqui, e dos quadros que compõem a direita ali, né? Eu acho que esse episódio, ele demonstra a falta de preparo e de entendimento hermenêutico mesmo dos deputados, dos legisladores, no sentido de entender o que estava sendo proposto, né? O trecho cujo veto foi derrubado, ele fala que explicitamente ele vai tipificar a denunciação caluniosa com fim eleitoral, certo? Portanto, assim, trocando em miúdos, né? Para falar no popular, isso é basicamente você mentir para a polícia inventando um crime sobre alguém para prejudicar a sua candidatura, a candidatura dessa pessoa, certo? E só incorre nesse crime quem tem ciência da falsidade dessa acusação, portanto, o cidadão de boa fé que diante dessa notícia espalha essa notícia, ele não está cometendo crime nenhum, certo? O divulgador da calúnia, ele tem que ter conhecimento da falsidade da denúncia para incorrer no crime, e eu acho que nesse sentido a lei é positiva, a gente quer que o processo eleitoral, ele seja limpo, né? E aí você, imagina uma ação articulada, certo? Eu crio um fato, um factoide político, vou na polícia, faço boletim de ocorrência, denuncio falsamente um crime, pego essa documentação, vou para a imprensa marrom, certo? Faço isso ser divulgado, e isso se espalha com a aparência de uma coisa formal, de uma coisa oficial, você está espalhando uma mentira que pode detonar a candidatura de alguém. Então isso tem que ser defeso em lei mesmo, eu não vejo problema nenhum, eu acho que aqui foi um caso em que muitos parlamentares se pronunciaram de forma precipitada, não atentando a especificidade e a propriedade mesmo dessa lei, eu vejo como uma lei positiva. É gente, respira fundo, a tia do zap vai continuar de boa, passando fake news, e depois se corrigindo, está tudo certo. E você sabe, Edgar, que o texto é explícito, ele fala assim, ele fala em denunciado, ele não fala em caluniado, você só é denunciado se a calúnia foi denunciada, aliás, se o crime foi denunciado para uma autoridade policial, se não é verdade, é calúnia, nesse caso, por envolver autoridade policial, denunciação caluniosa, então a gente tem que ser mais próprio aí na lida com os termos legais. O vídeo também, ele deu um exemplo muito prático, uma suposição, por exemplo, se o Moro estivesse se candidatando a algo, o Intercept foi lá, o Glenn divulgou essas informações sobre o Moro, se num futuro descobre que essas informações do Intercept não eram verdade, a fim de prejudicar essa candidatura do Moro, o Intercept se enquadraria nesse tipo de crime aqui, é isso. Sim, e se confirmando que aquilo não era verdade, que eles sabiam que o Moro era inocente e que fosse prejudicar uma eleição dele a algum cargo público, aí o Intercept e o Glenn se enquadrariam nesse tipo de crime. Se você não tem má fé com relação a qualquer pessoa, inclusive aí no caso trazido pelo Vini, adversários políticos, você não tem nada a temer. Aliás, anonimato e falsidade ideológica agravam esse novo tipo penal que foi aprovado pelo Congresso.